E se os Planings Walkers fossem professores, quais seriam as suas disciplinas? A comunidade respondeu. Na videoaula de hoje, vamos conferir. Eu sou o professor Eugênio e vai começar mais uma videoaula da Universidade de México. Ok, mas vamos lá. Antes de começar a aula, se você ainda não é matriculado aqui na Universidade de México, se inscreva no canal, acione as notificações, curta para não esquecer e, ao final, participe do nosso canal, deixando aqui os seus comentários, o que você achou do vídeo, etc. Tá bom? Compartilhe também com seus amigos, né? Para que eles também tenham acesso aqui aos nossos vídeos. Tá bom? Então vamos começar. Gostaria de explicar que esse vídeo foi feito em parceria com a comunidade. Eu coloquei nas nossas redes sociais e nos grupos de Facebook uma imagem com a pergunta, né? Com essa pergunta. E as pessoas comentavam, listando os planeswalkers que elas lembravam, assim, quais eram as disciplinas que eles poderiam lecionar, né? De acordo com a lore, né? A história de cada personagem. Tá certo? Aí eu vou apresentar aqui cada um desses planeswalkers, as disciplinas que o pessoal sugeriu. Tá certo? Vou apresentar em ordem alfabética. Começando, então, pelo professor Ajani, certo? As disciplinas que o pessoal listou foi sobrevivência na selva, filosofia, ética, educação física, estratégia militar, medicina veterinária e política. O professor Angraff não foi citado, certo? Então, ninguém lembrou de uma disciplina que ele poderia lecionar. A professora Arlin teria as disciplinas de biologia e adestramento de animais. A chocke, né? A professora Chandra Nala, é química, termodinâmica, crossfit e pirotecnia. A professora Dark, é política. A professora D'Aretti, é mecânica e engenharia alternativa, certo? Que o pessoal que tem inveja, né? Chama de gambiarra. A professora Dorin. A professora Dong Lee, sociologia. A professora Dovin, não foi citado. A pessoa esqueceu aí dele. Então, não sugeriu nenhuma disciplina pra ele. A professora Elspeth. Atecismo, filosofia e treinamento militar. A professora Freire, aí? Pega. A professora Freire Lins, é ecologia. A professora Garrupp, fala bravo. Sobrevivência na selva, ecologia, musculação, zoologia, yoga e matemática. Deve ser para os marcadores. A professora Ahuati, certo? Filosofia. Eu pensava que o professor ia lembrar de letras, né? A poetisa guerreira, enfim. Alguma coisa assim. Literatura. História. Música. A professora Guideon Jura. Educação física, moral cívica. Bem novinha nessa aí. Pronúncia, né? O pessoal tem muita dificuldade em falar o Guideon, Gideon. Sociologia e atletismo. Jace Berenin, beleza? Matemática, psicologia, direito, hipnose, ética e moral. História do Brasil, né? Só ele pode explicar isso. Metafísica, administração e bibliotecário. Jairam. Ninguém lembrou, né? Acho que talvez... O pessoal já deve estar pensando que ela já está aposentada. Mas no Brasil isso não é verdade. Jiang. Lá do Sol Nascente, ninguém lembrou, né? Ou seria a disciplina que lhe daria. Mas talvez alguma coisa relacionada a esse coteiro. Não sei. Karn. Filosofia, física e eletromecânica. Legal. Kaya. A assassina de fantasma, né? A professora não foi citada. Vou faltando. Kiroa. Biologia e marina. Certo? Justo. O pessoal do martelo, né? Forma do martelo. Carpintaria, marcenaria, sociologia, né? Faltou só uma foice aí. Foice de martelo. E geografia. Liliana versus autoajuda. Achei legal. O pessoal colocou lá. É como se livrar dos seus demônios interiores. Autoajuda. Biologia. Falsianismo político. Era bem falsa, né? História. Anatomia. Teatro. Três. Medicina florence. Tafonomia. Certo? É o estudo de corpos em decomposição. Psicologia e estética. Certo? Muito vaidosa, na verdade. Professora Mu Wanlin. Também não foi citada. Professora Nahiri. Geometria espacial, arquitetura e artesanato. Professora Sete. Tai Chi Chuan. Eles citaram bastante artes marciais, assim. Yoga e meditação. O professor Nico Bolas. Certo? Aí a imagem dele é clássica, né? Com o seu livro. Estudando aí física, relações internacionais e história. Professor na Nissa. Geografia. Supremacia élfica. Ciências naturais. Biologia, ecologia e botânica. Obnix. Professor de matemática, né? Isso aí eu acho que foi um voto de revolta, né? Matemática é coisa ruim. Mas não é verdade isso. O Zarek. Engenharia elétrica, mecatrônica e estatística. Eu quero saber se ele vai me tirar essa dúvida. Eu quero melhorar as cinco moedas, porque sempre dá a coroa. Os professores Juan e Will também não foram citados. São recentes. Enfim. É só o pessoal de comando aí que tá jogando bastante. Saheli. Engenharia mecatrônica. Técnicas em bijuterias. Samuti. Esqueceu o Samuti. Também tá sem disciplina. Eu tenho que redividir as disciplinas aí. O Sosar Khan. Criaturas mágicas e a molestia dos cachorros. Doido. Eu não sei que disciplina é essa. Mas as criaturas mágicas parece que é coisa de Harry Potter. Sori Markov. História, hematologia, direito civil, penal, paternidade, cultura sombria e antropologia. Também o metrologia. Estudo de médica, distância, né? Como mensurar essas coisas. Enfim. É geografia extraplanar. História dos planos. Cosmologia. Tefério. Professor de capoeira. Certo. Tempo e espaço. Mágica. O pessoal fala assim. Toda vez que ele vai dar aula ele some na última hora. E professor de história. Tezerete. Engenharia mecatrônica. Eletrotécnica. Mecânica. História e História. História, né? Tibau. Autoajuda. Porque realmente é muito excluído ele. Enfim. Colocaram assim. Transfusão de sangue. Sociologia. Reciclagem de materiais. Administração. Tecnônica. Tecnônica. E vulcanismo. E artes. Unjin. O dragão espírito. Professor Unjin. A aula de licenciatura. Ensino religioso. O professor Vence. Leciona. Engenharia mecânica. Vivian. Não. Foi citada a professora. A professora Vlaska. Leciona. Escultura. Biologia. Artes plásticas. E por fim. Xenagos. O professor Xenagos. Fala sobre a educação sexual. E sociologia. Bem. Está aí. Todos os. Planes walkers. A ilustração. Mostrando aí. Como é que seria. O conceito de classe. Certo? Ia ser bem animado. Na verdade. O exercício. Para a videoaula de hoje. Me ajudem a completar. Alguns professores. Como vocês viram. Ficaram sem disciplina. Certo? Então. Se vocês puderem assistir novamente. Me ajudar a pensar. Quais disciplinas. Esses professores. Poderiam lecionar. Certo? E comente aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo. Se você tem interesse. Em. Se teria interesse. Em se matricular. Em alguma dessas disciplinas. Com esses professores. Ou não. Certo? E é isso aí. Muito obrigado. Por ter assistido até aqui. Se você quer continuar por dentro. De tudo que acontece. Na Universidade de México. Assista os nossos. Outros vídeos. E acompanhe. Nossas outras redes sociais. Um grande abraço. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.